Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Carla, uma das contratações do último ano da equipa do Soalheiro. Como devem reparar, eu não sou de cá, mas como eu costumo dizer, que é cá de paraquedas. Quando soube que ia vir morar para a Melgaço, disse logo que não havia problema, que iria vir trabalhar para o Soalheiro. Já conheço o Soalheiro há mais de 12 anos, da festa do Alvarinho, e não tinha, era a noção, do real volume da exportação da empresa. Neste momento, eu estou a tratar da parte administrativa das encomendas, que para a maioria das pessoas será uma parte aborrecida, mas para mim não, porque eu gosto desta área. Então, agora que já viram que eu não gosto nada de falar, vou-vos falar um bocadinho do meu trabalho. Portanto, este é o meu posto de trabalho. Normalmente, é aqui que eu estou posicionada todos os dias, recebo as encomendas dos clientes, lanço no nosso sistema e passo para a produção. Antes de lançar a encomenda, tenho que verificar especificidades dos clientes. Alguns querem um tipo de etiquetas, portanto, temos que verificar todas as condições antes da introdução de encomenda, para passar a informação para a produção, com tudo aquilo que é necessário para que a encomenda saia com tudo o que o cliente precisa. Depois, passo para a produção, é preparada a encomenda, é-me entregue a minha documentação, já da encomenda preparada, para eu poder preparar a documentação para a expedição da encomenda. Como podem verificar nos vídeos anteriores, tanto em termos de etiquetas e rotulagens, quer em termos de preparação de encomenda, os meus colegas já fizeram os vídeos, por isso não vou estar a massacrar-vos mais com o mesmo assunto. Aqui no meu trabalho, aquilo que poderemos salientar, será este quadro, que é onde fazemos o registro das encomendas que estão em preparação neste momento, e vamos anotando toda a informação necessária. Eu, quando recebo a encomenda, anoto o país, a quantidade de paletes, o peso estimado, e depois vamos preenchendo, à medida que temos informação da data de pronto, e da data de carga prevista. Todas estas encomendas passam não só por nós, também pela documentação e pelos transportadores, em termos de combinação de cargas. Falo com os clientes, via e-mail e com os transportadores, para preparar toda a expedição. O meu contacto, quer com os clientes, quer com os transportadores, é feito desde o momento que chega à encomenda, até ao momento que a encomenda é expedida, que envio toda a documentação para o cliente, e fica então fechado o processo de encomenda. Como podem ver, este quadro está um bocadinho cheio, e como eu não posso continuar a escrever na parede, tenho a minha cábula para o resto das encomendas. quando não me chego ao quadro para o fazer. Normalmente este documento tenho por perto, também para estar pendente do resto das encomendas que não estão aqui. Como podem reparar também, todos os países que estão aqui, são diversos, e neste momento, eu posso confirmar, que exportamos para todos os continentes. e tem uma situação caricata, que a primeira vez que eu ouvi falar de Trinidad em Tobago, eu tinha a ideia que seria o nome do cliente. Só passado algum tempo é que eu percebi que não era o nome do cliente, mas sim o nome da terra. Trinidad em Tobago é uma terra que pertence ao Caribe. Portanto, se eventualmente virem alguma garrafa nossa na zona do Caribe quando estiverem de férias, podem fazer uma fotografia e postar nas nossas redes ou nos nossos canais para nos fazer chegar a essa informação. Temos também New Brunswick e Prince Edward Iceland, que também não fazia ideia onde é que se situavam esses países. Então, fui confirmar no mapa onde é que estavam. Espero que tenham gostado de saber mais um bocadinho sobre o meu trabalho, que afinal não é assim tão aborrecido, e que nos visitem sempre que pretenderem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal.